Então, o intuito desse treino de distrações que eu ofereço para o cão é simplesmente mostrar para o cão o quê? A ressignificação do sinal das tentações que tem no ambiente. Porque, em grande parte, o que faz o seu cão ficar distraído e não focar em você é ele ceder a essas tentações do ambiente, a essas estimulações externas. E aí você não sabe, muitas vezes você não sabia o que fazer para poder lidar com elas. Você precisa treinar elas, você precisa trazer essas inimigas do seu treino, que são as estimulações externas, ou melhor, inimigas do seu treino, as inimigas do seu cão. Quando você vai, por exemplo, para a rua, você tem que trazer elas para dentro do seu treino, para dentro da sua sessão de aula de treinamento. Você tem que fazer ensaios daquilo que ele vai vivenciar na realidade no futuro. Então, você tem que preparar ele com essas cenas do futuro no tempo presente. E é dessa forma que você vai preparando aí o seu cão. Muito bem, dito isso, você começou a construir a ressignificação do sinal da tentação, que agora passou a significar para o seu cão. Concentre-se. É um comando de concentre-se. Presta atenção no seu dono. Foi isso que você construiu. Aí vem uma fase de correção muito importante que você tem que passar no processo. Aí vem uma fase de correção muito importante que você tem que passar no processo. Quando o seu cão, você começa a perceber que ele já não se distrai tanto com as tentações provocadas no ambiente, chega um momento de correção que você tem que aplicar nele. E esse momento, olha, eu vou falar para vocês. As coisas que eu estou colocando para vocês aqui nesse Dogcast de hoje são ensinamentos exclusivos que eu costumo passar só para quem é meu aluno. Estou abrindo somente aí uma parte dessa caixa preta aí para vocês, para ajudar vocês aí que estão me acompanhando nos conteúdos gratuitos, pelas plataformas, pelas redes sociais, beleza? Então, sinta-se privilegiado porque isso aqui é um material que eu não costumo abrir. É um segredo de estado que eu estou revelando hoje para vocês aqui, tá? Bom, só continuando. Já fiz esses parênteses, vou continuar. Então, a fase da correção é muito importante também. Quando você já tem o seu cão, que ele já não se incomoda tanto com barulhos que acontecem provocados por vocês durante a sessão de aula, ele já está começando a engrenar. Está começando a ter um foco maior, uma concentração maior. Aí vem a fase da correção, onde você vai começar a usar a combinação do uso de guia e recompensa. Uso de guia e recompensa. E aí, como que acontece isso? Se o cachorro se distrai, eu cutuco com a guia. Se o cachorro se concentra e bate os olhos em mim, olho fora do caio, cutuco com a guia. Olha, olho no caio, eu recompenso o meu cão. Distrai, cutuco com a guia. Concentra, recompenso ele. E eu vou construindo dessa forma. Pensa comigo, tem gente que às vezes ouvi o Caio falar em um vídeo que cutuca o pescoço do cão com a guia, já acha que é um pecado, já acha que é a morte. As pessoas hoje em dia, na nossa sociedade, andam muito sensíveis demais e parecem que estão querendo construir uma realidade. Parecem não, já estão construindo uma realidade fora da realidade. Uma realidade virtual. As pessoas parecem que já estão querendo viver nisso, com o nível de sensibilidade que estão passando. E se você observar, é natural isso. No mundo real, a gente está aí exposto no dia a dia às simulações negativas e positivas o tempo todo. E aí, o que acontece? O que eu quero chegar com você? Essa cutucada que eu estou falando de guia é a mesma coisa que você faz quando você está em uma festa, por exemplo, e você está conversando com uma pessoa e, de repente, essa pessoa parou de dar atenção, você está falando com ela e, naquele momento, quem gosta disso? Ninguém gosta disso, né? Está conversando aqui, como eu estou conversando com você no bate-papo, pensa que eu estou fazendo aqui esse episódio aqui do Dogcast pelo YouTube e pelo Facebook, e você está conseguindo me ver através dessa plataforma, dessas redes sociais. E aí, enquanto eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês, pensa se seria legal se, de repente, eu continuasse, mas aí, de repente, eu virasse aqui, quase que de costa para vocês aqui. Estou fazendo isso proposital, para exemplificar. Virei de costas e aí eu começo a conversar com a Flavinha, que está aqui. Ô, Flávia, viu? Nossa, olha, eu esqueci. Tem uma conta para pagar amanhã, viu? Anota aí a conta. A conta da internet, tem a conta da empresa lá. Anota aí, viu, Flávia? Acabei esquecendo. Poxa vida. E largo vocês no meio de um episódio como esse. O que vai acontecer? Qual é a sua vontade? Se você estivesse aqui comigo, ao vivo, o que você ia fazer? Ô, cara. Aí eu... Ô, desculpa, desculpa, eu distraí. Não é isso a cena que vai acontecer? Eu estou ali falando com a Flávia, parei de falar com vocês, de repente, com você, de repente, o que você vai fazer? Ô, cara, você vai me cutucar também. Aí, quando você cutuca... Ô, desculpa. Onde a gente estava mesmo? E aí, retoma o papo, não é verdade? Você está treinando o foco da pessoa em você. A concentração dela em você. E por que o seu cachorro é diferente? O seu cachorro, ele vai entender a informação dessa cutucada através do uso da guia no pescoço dele. E o pescoço dele já foi preparado para receber essa informação já naturalmente, ali quando a mãe dele estava programando a educação dele. A mãe mordia o pescoço dele. Ela dava contato físico no pescoço dele. Os irmãos davam contato físico. Pode ver que um filhotinho morde o pescoço do outro. Ele já está preparado para receber essa informação. Então, o lugar de cutucar é exatamente no pescoço através do uso da guia. E é isso, então, que acontece. Nessa fase de correção, distraiu, cutucada para cima. Olhou de novo, recompensa. Agora, o cachorro, ele começa a ter duplo motivo para manter o autofoco. E aí você consegue, inclusive, com a guia, manter muito mais tempo de permanência do foco dele, da concentração dele em você, do que simplesmente se você dependesse só da boa vontade dele querer olhar nos seus olhos para ganhar um petisco, ou para ganhar um brinquedo, ganhar uma recompensa. A parte positiva é muito boa, mas, às vezes, ela não é suficiente para sustentar esse tipo de condicionamento. Ainda mais quando tiver tentações no ambiente, como um outro cão passando do outro lado da rua durante o seu passeio. Ou um outro cão latindo no portão, na grade de um portão, do outro lado da rua, enquanto você está passeando na rua. Talvez ali, só com o petisco, não vai sustentar essa relação desse condicionamento. Você precisa da guia. E a guia você consegue cutucar e deixar ele mais tempo. Quando você veio fazendo todo esse processo que eu estou te ensinando nesse vídeo, você consegue com a guia, é como se fosse empinar pipa. Dá uma cutucada, o cachorro permanece olhando para você, você elogia ele, recompensa ele, e deixa ele ficar o tempo que você quer. Por quê? Você começa a pescar todas as vezes que ele distrai. E aí, todas as vezes, você aumenta o tempo. Muitas vezes, depois, quando você é um treinador experiente, ou uma pessoa experiente no adestramento, tem uma metodologia forte, você entende que depois você pode até ampliar propositalmente o tempo dele de foco em você para realmente ele cair no erro. Muitas vezes, lá quando você quer aperfeiçoar o cão, ele cair no erro de baixar a cabeça, distrair, olhar para um lado, olhar para o outro, e dar a oportunidade de você dar outra cutucadinha nele. E aí, quando ele entende que toda vez que ele tira os olhos de você, ele recebe essa informação, essa cutucada da guia, ele nunca mais tira os olhos quando você coloca ele na situação do comando e do foco e atenção. Beleza? Lembrando, o foco e atenção, você vai usar isso na construção do treino, no dia a dia. Até aqui nesse ponto, então, o seu cão já tem duplo motivo para ficar altamente focado em você. E aí, então, agora nós vamos para os bônus que eu preparei para essa aula aqui nesse Dogcast CWD no nosso episódio 17 sobre hiperfoco, treinando o hiperfoco de um cão distraído. Vamos lá para o bônus que agora vem seis pontos. Vamos lá. Seis não, cinco pontos, perdão, cinco pontos, para você treinar os melhores momentos de hiperfoco do seu cão durante o dia. Primeiro ponto, hora de entregar a refeição. Tanto você entregando todo o pote de alimentação para ele de uma vez só, como também entregando esse alimento fracionado. Ou seja, vamos supor que o seu cachorro tem café da manhã, almoço e janta. Você vai pegar o potinho do café da manhã, cheio de comidinha dele, e você pode treinar uma única vez, um único foco, ou seja, dependendo do estágio que ele tiver nesse formato que eu ensinei aqui para você nesse vídeo, você pode, nesse podcast, você pode pedir simplesmente para ele sentar e ele permanecer focado em você para ganhar o alimento. E aí o tempo vai depender do timing que você está, a fase que você está do seu treino. Se você já está ficando 30 segundos, um minuto, com ele olho no olho, você vai cobrar aquele minuto olho no olho. E aí ele fica ali olho no olho, olho no olho, olho no olho, e de repente, isso, muito bom, entrega o pote de alimento para ele completo e ele ganha o pote completo de uma única vez. Ou você pode esperar o tempo, esperar o tempo e ir gastando a alimentação fracionada, ou seja, a alimentação que ele receberia ali no pote gratuitamente, você vai usar a seu favor, fracionando, entregando para ele. Então, a cada fração de alimento da sua mão, você cobra um tempo de foco, de hiperfoco dele para você poder premiar. e assim você vai utilizando, dando o alimento dele, a comida dele, através da sua mão quando ele faz o que você quer, que é ficar totalmente focado e concentrado em você. Ainda mais se o seu cão é um cão que fica distraído e precisa desse treino de hiperfoco para parar de ser distraído. Aí vem o ponto número dois, quando você soltar ele do canil ou da caixa de transporte ou de um quintal menor da sua casa, aquele momento que ele está doidinho também para sair já para poder brincar e interagir, se soltar, sair correndo pela sua casa e ele está por algum período já, por um grande período ali preso em algum lugar. O que você pode fazer naquela hora? Você já sabe o que está movendo esse cão, o que ele quer nesse momento? Ele quer ser solto, legal. Antes de ele ganhar o que ele quer, eu cobro o olho no olho, peço para ele sentar, ficar focado em mim, fica ali alguns segundos, de acordo com a etapa do treino que eu estou passando com ele naquele momento, vivenciando com ele, ficou focado, ok, muito bom, abro a porta e deixo ele sair, correndo, dou a liberdade em seguida, estou usando a liberdade como uma forma de recompensar o foco, o hiperfoco, para que o meu cão não seja distraído, beleza? Depois, o que a gente tem? Tem o ponto número 3, quando vai entrar no carro, se o seu cachorro gosta de entrar no carro para passear, é um ótimo momento para você fazer um treino de foco, de hiperfoco nele, coloca ele sentado, cobre o foco, o olho no olho, deixa ali os segundos, determina os segundos que você quer de acordo, lembrando, de acordo com a etapa que você está vivenciando no treino naquele momento, cobra foco, 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 ok, pode subir, pode entrar no carro, em seguida você libera ele para entrar no carro, o carro está servindo de recompensa para você treinar mais ainda concentração e foco, mais e mais, e cada vez mais você vai ampliando o tempo de permanência do cão olho no olho. Depois, ponto número 4, antes de sair para o passeio na rua, antes de sair para o passeio na rua, aquela hora que o cachorro já está maluco querendo sair para a rua, você pega a guia e ele já sabe o que vai acontecer, veste a guia nele, por exemplo, cobra o foco dele, faz o treino de hiperfoco, cobra o foco dele e deixa ali alguns segundos, foco, 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 ok, vamos passear. O passeio na rua está servido de recompensa para o hiperfoco do seu cão, muito importante isso. E por fim, vem o quinto ponto, quando você tiver aí, quando o cachorro já estiver bem construído todos esses processos que eu te ensinei aqui, aí você começa a treinar a concentração na calçada da sua casa, o lado de fora, externo, pela primeira vez, coloque ele sentado, cobra o hiperfoco dele, cobra ali com a guia, cobra o timing, cobra ali, foco, 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 30 segundos, 1 minuto, não sei quanto você vai cobrar já no estágio que você vai estar quando for para a rua, eu espero que ele já esteja ficando muito tempo, cobra o foco, 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 ok, vamos passear agora na rua. e ali você já está começando a praticar foco e atenção num ambiente mais delicado para o seu cão, que é quando ele vai começar a ter mais experiências com as estimulações externas, porém, se você treinou, aquilo que eu falei aqui no vídeo também no início do vídeo, de você preparar ele em um ambiente controlado e colocar distrações e tentações no seu treino propositalmente, intencionalmente, para você aprender, tanto você quanto ele, aprender a lidar com essas distrações e manter o foco, quando você vai para a rua, você vai ter muito menos dificuldade com o seu cão, ele vai ter muito menos interesse em querer ir investigar o outro cão, latir ou atacar outros cães, sair correndo atrás de uma bola ou de uma moto ou de um carro na rua. Beleza? Esses são pontos importantes então para você transformar o seu cão distraído em um cão hiper focado em você, independente se ele é um cão hiper dinâmico, desconcentrado naturalmente ou se for um cão que teve experiências até ruins, desagradáveis de querer atacar outros animais, outros cães e sair descontroladamente na rua. Se você começa a praticar o treino de hiper foco que foi passado para você nesse DogCast, tenho plena certeza que a sua vida com o seu cão vai mudar, ele vai passar a dar muito mais ouvidos para você e vai começar a olhar muito mais para você. Você vai passar a ser mais ouvido e respeitado pelo seu cão.